Oi, 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 bem-vindos a mais um vídeo aqui na minha casa, no meu canal, na minha casa, na casa da Deise. Pode entrar, as portas estão abertas, tá muito calor, né Carol? Sim. Que calor, gente, que calor, que calor, que calor. Estamos arrumando pra um jantar de Natal antecipado na casa da minha irmã da Jaque. Teve o jantar de ceia de graças que eu compartilhei com vocês e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do nosso jantar de Natal. Eu quero te mostrar o que eu fiz aqui e quero te mostrar um pouco de tudo que vai ter por aqui hoje. Então eu te convido a ficar aqui com a gente mais esse vídeo. Seja sempre bem-vinda. A blusinha já tá aqui, ó, quase que prontinha, maravilhosinha. Olha a sandalinha que linda que ela tá, gente. E eu estou aqui, ó, com uma saia. Vamos aqui pro corredor, vamos lá. Ó aqui, gente. Eu estou aqui, ó. Parece uma saia, ó, tá vendo? Uma saia nessa blusinha aqui. Porém, contudo, entretanto, isso aqui não é uma saia. Isso aqui era um... Um vestido. Segura aqui, mais erguido aqui. Pera aí. Assim, vem mais pra cá. Olha aqui, gente, como é que era. Ele era um vestido desde essa parte aqui. Porém, contudo, entretanto, ele não entrava porque essa parte ficava mais apertada. Sim, eu cortei. Aqui, ó. Nem costurei, só cortei aqui, ó. Tá vendo? Isso aí. Pronto. Resolvido. E daí eu coloquei esse daqui por cima, ó. Não dá nem pra ver, gente. Tá vendo, ó? Certinho. Ó, perfeito. Até eu tinha separado aqui, ó, esse daqui pra talvez eu usar, que é essa saia. Talvez eu use amanhã na missa. Vou ver. Essa saia é maravilhosa com esse daqui. Daí eu colocaria um coletinho por cima, sabe? Mas gostei desse aqui. Chegamos aqui na casa da Jaca. Olha só, gente. Ela tá fazendo costela e... É coxa sobre coxa? É coxa sobre coxa. Na churrasqueira aqui, gente. Olha isso. A costela entrou uma e meia da tarde aqui na churrasqueira. Uhum. E agora já é nove da noite. Olha isso. O cheiro tá bom. Espero que o sabor também. Uhum. Deixa eu virar pra cá. Olha isso. Olha só que maravilha. Agora que são elas. Por quê? Tu acha que... Porque isso aqui tá derretendo. Ah! Eu não consegui nem tirar o alumínio de baixo. Porque ele tá derretendo. Mãe, vem entrando aqui assim. Eu não vou conseguir puxar pra ele. Eita, que festa. Gente, eu gravei lá pro meu canal. Como é que eu fiz isso aqui, tá? Jaqueline Jurema. Vai tá aqui no box de informações, gente. Vai. Vai com isso aqui e tudo. Foi? Mas enfim, né? Isso. É isso. Deixa eu puxar pra cá. A qualidade não ficou muito boa. Ok? É isso. Pera aí. Agora vai pra lá que eu tenho que... Assim não... Tá contra a luz? Ah, agora sim, mãe. Ah, é. Isso. Olha só. E dá uma olhada aqui na mesa, gente. O que tem. Então, olha só. A costela aqui. Ela colocou assim. Que nem ela falou, gente. Lá no canal dela. Jaqueline Jurema, que vai tá aqui no box de informações, vai tá pra vocês como que ela fez, tá? Todo o processo. Tu gravou as saladas, tudo também, Jaquê? Não, não. Só a costela. Só a costela? Hum. Olha só. Esse daqui é o pepino de... É Sunomono, né? É Sunomono. Aqui a... Aquelas saladas crocantes, sabe? Olha só aquele... Não, é Caesar. Caesar? Caesar. Caesar. Caesar não é a empresa que a gente envia. Desculpa, eu não ia perder essa. Aqui, a vinagrete. Ai, farofinha. O molho é molho de? Esse é o molho da salada Caesar. Eu botei separado pra se alguém não gostar, não pega. Tá, não sei se vocês ouviram, então. É o molho da salada Caesar. Deve ser o molho de salada... É mostarda, é mostarda, limão, azeite de oliva e maionese. Tem várias coisas. Não, porque o povo que me acompanha, a gente sempre fala sobre mais os ingredientes que os nomes a gente não entende muito bem, quer dizer, talvez vocês entendam aí, né? Mas é que eu sou mais no... Aqui o tomatinho. Olha só aqui o tomatinho aqui também, gente. Na Irlanda, que lindo. Arrozinho temperado. Aqui que eu mostrei pra vocês antes. Esse aqui é o mesmo vinaigrette lá? Sim, é. Só o que eu dividi. Isso. E pãozinho. Pãozinho pra acompanhar. Hum, delícia. Então, vocês ouviram ali, né? Então, ó, maionese, mostarda, daí... Ó, azeite de oliva ali que ela falou. É, ela falou que vai maionese também, né? Onde? Aqui. Sim, maionese, mostarda... Isso. Daí aqui? Ah, maionese. Ah, tem maionese. Ah, tem maionese. Ainda bem que a mãe lembrou. Ela ia esconder a maionese. Se não... Só pra ela, onde já se viu. Amanhã, quando ela fosse abrir... Ou quando ela fosse guardar as coisas. Maionese de Natal, com maçã, uva passa, cenoura... Bem colorida. Eita, vem daí. Bem colorida. Ó, gente, muito lindinho, né? Daí aqui, daí que nem ela falou, isso aqui é daqui. Então, normalmente, quando faz, já entrega ela com os molhinhos. Só que ela resolveu fazer separado, entendeu? É isso, gente. Olha que delícia. Olha que mesa mais colorida. Então, mais um ano aqui reunido com a minha família. Graças a Deus, em nome de Jesus. Agradeço muito a Deus por mais uma vez poder fazer o Natal. Por incrível que passei, esse ano passado eu não fiz e não lembro o porquê. Eu lembro que eu fiz ação de graça. Eu achei que tinha feito o Natal e realmente eu não fiz. Não fiz? Não fiz. E até tinha comentado com a Deise, a Deise falou, acho que tu não fez, mana. E realmente eu não fiz. Por algum motivo eu não fiz. Mas fiz esse ano. Graças a Deus a mesa fechada, farta. Que Deus abençoe que nunca falte comida pra ninguém. Que as pessoas sempre tenham o que pôr na mesa, que dividir com seus irmãos, com seus familiares. Porque não importa o que você põe na mesa. Pode ser um pão com ovo. Mas a questão é a reunião. A questão é a convivência. É a união com as famílias, com o próximo. Então, e hoje vem a minha mesa farta, assim, eu tô bem agradecida. Consegui fazer a minha costela de... Deixar o vasqueiro no bafo. Tava morrendo de medo, que nunca fiz churrasco. Consegui fazer, tô bem feliz. Então, assim, agradeço a vocês por estarem aqui. É, eu tô gostando. É que tudo que eu pensei em fazer, eu consegui fazer do meu jeitinho. E espero que esteja muito gostoso pra vocês. Que eu fiz com muito carinho, com muito amor. E eu tô muito feliz. Eu tenho só a agradecer esse ano. Por muitas coisas que aconteceram. Muita vitória, muitas bênçãos na minha vida. Muita gratidão mesmo. Obrigada a todos. Obrigada pela companhia de vocês. Pelo apoio, pela base, pelo sustento. Por eu saber onde procurar, quando eu precisar. Isso eu tenho certeza, que eu nunca estarei sozinha. Porque eu tenho onde buscar ajuda. Então, o que eu sempre tive, isso é que sempre vou ter. Então é isso, eu quero agradecer. Então vamos orar, pra que nunca nos falte o alimento. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E bom apetite! Olha esse prato, que colorido, gente. Esse molho aqui, esse creme, tá muito, muito bom. Tá tudo muito bom, né? Mas ó, eu coloquei inclusive o molho nessa outra aqui também, tá? Porque eu sou dessa, misturo tudo. Não, vou vir pra amanhã, se quiser aparecer aí, comida tem bastante. Ele tá brincando. Gente, então agora é uma lembrancinha pequenininha de Natal. A minha família aqui do Recanto JJ. Ih, peraí que eu tenho aqui. Posso pegar já? Pode. Obrigada. Aqui ó, gente. Que lindinho. Ela tem até no Instagram dela, mostrando como que ela fez essa foto aqui. Tu fez um videozinho, né? Eu fiz. Ó, que lindinho. Posso? Pode, é claro. Uma estrelinha de Natal. Que lindo. Quem que é? Paisinho, uma lembrancinha. Obrigada, mãe. Eu já peguei a minha. Feliz Natal anticipado. Mãezinha, Feliz Natal anticipado. Obrigada. Obrigada, Deus te abençoe. Amém, Jesus. Carolzinha, Feliz Natal anticipado, Ana. Que amo. Jairso, Feliz Natal anticipado. E o meu? E a minha? O teu outro já ganhou, doida? Como é que não? Não. Tu ganhou sim. Não ganhei? É, ganhou. Então tá, pega. Feliz Natal anticipado. Ganhou. Ai, eu tô ficando doida. Ai, eu passei, droga. Não, porque assim, ó. Eu lembrei que eu tinha cortado os cães disso aqui. Aí eu pensei, ué, será que eu não botei ali junto? Eu coloquei aqui, ó. Muito obrigada por ter comparecido. Que Deus abençoe vocês. Que ano que vem tenha mais. Se Deus quiser. Amém. E passar lá no teu canal pra ver o... Como é que tu fez a costeira. É só a costela que tu gravou pra lá? Sim, eu gravei a costela. E vai ter a brincadeira que eu vou tentar roubar do Instagram pra mim publicar lá no... Ah, dá. Tu baixa ali no Instagram e coloca lá, né? Sim, eu vou publicar lá. E lá também tem as brincadeiras anteriores na playlist Desafio. Desafio. Na playlist Desafio tem vários tipos de brincadeiras. Já desde uns três, quatro anos atrás que eu fiz aquela brincadeira da mala lá, cheia de brincadeirinho. A caixa, né? Que é esse? Ah, da caixa também. Tem também aquela do copo de puxar o fio que vinha o que tu tinha do prato. É, né? Tem várias. Tem várias. Bastante. Bem legais. São coisinhas baratinhas, assim, só pra diversão mesmo. Isso. Então tá. Então obrigada. Fiquei com Deus, pessoal. Amém. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Eu tava com ela aqui assim, ó. Não aqui, tá? Aqui na... Segurando, entendeu, né? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.